A aplicação de ozônio em ambientes, a chamada oxisanitização. Gente, ela é muito eficiente no combate a odores, micro-organismos, e assim proporciona um ar mais puro, com mais saúde e mais proteção. Mas, e aí? Quanto tempo é que dura uma aplicação de ozônio? Quanto tempo dura essa oxisanitização? Então, se você tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. E eu vou explicar essa duração da aplicação do ozônio, da oxisanitização, pra cada um dos dois problemas principais que essa técnica se destina, que é problema de odor e problema de micro-organismo, ok? Gente, com relação ao uso do ozônio no combate a odores, vamos pensar num cheiro ruim como um cheiro de cigarro. Inclusive, quem aqui nunca teve uma experiência ruim de pegar um quarto de hotel com cheiro de cigarro ou um táxi com cheiro de cigarro. É ruim, não é? Pois é. Gente, ó, esse cheiro de cigarro, ele é proveniente de compostos químicos formados pela queima do cigarro, tá? E esses compostos químicos que causam esse cheiro de cigarro horrível, eles ficam ali impregnados no ambiente e é bem ali que o ozônio vai atuar, tá? Como vocês bem sabem, o ozônio, ele é um gás, tá? Ele é um gás com caráter oxidante e também eletrofílico e que pode, de fato, se espalhar por todo o interior do carro. Então, o ozônio, ele vai na fibra do tecido do assento do carro, ele vai lá de baixo do assento, ele vai naqueles cantinhos e lá, naquele mundo submicroscópico que a gente não enxerga, gente, é que o ozônio vai. O ozônio, ele destrói quimicamente aqueles compostos químicos causadores do cheiro ruim e o cheiro ruim vai embora, tá? Ele degrada quimicamente. Isso daqui, ó, eu dou sempre um exemplo que é similar a você jogar uma bomba num carro. Pensa comigo, o carro, ele é feito pra andar. E quando você joga uma bomba num carro, esse carro explode em milhares de pedaços e ele perde a propriedade que ele tinha de andar. Aí eu te pergunto, esse carro volta a andar? Não, não tem como. Não tem como você pegar uma pinça super boa de querer, não tem como. Da mesma forma, é o cheiro de cigarro. O cheiro de cigarro volta? Não, não tem como. O ozônio destrói quimicamente aqueles compostos químicos que causam o cheiro de cigarro e esse cheiro de cigarro não volta nunca mais. A não ser, é claro, que alguém volte a fumar. Agora, com relação a micro-organismos, ó, o ozônio, ele tem a propriedade, sim, de combater bactérias, vírus e fungos, tanto no ar quanto em superfícies de objetos e até mesmo em fase líquida de água. Então, quando você aplica o ozônio dentro de um carro ou dentro de um quarto de uma casa que tem um nível de contaminação, você consegue mandar o nível de contaminação lá pra baixo, tá? E isso você consegue sentir porque é bem imperceptível que aquele cheiro, aquele ar pesado, ele vai embora, tá? Porém, gente, como vocês sabem, vai, as bactérias, os fungos, eles estão aqui em cima da gente, eles estão no ar, estão na sola do sapato. Então, com o tempo, esse ambiente que passou por uma descontaminação com ozônio, ele vai novamente ter uma carga de contaminação, tá? E você vai precisar aplicar de novo o ozônio, né? Ou vender o serviço de aplicação de ozônio caso você trabalhe com a sanitização por ozônio. Só que, gente, não significa que o carro que você descontaminou com ozônio, não significa que ele vai ficar contaminado de novo logo uma hora depois de você ter aplicado o ozônio, tá? Isso leva um tempo, pode ser um mês, duas semanas, ou mais ou menos, ok? E isso pode ser uma oportunidade pra você que trabalha com aplicação de ozônio de fazer aplicações recorrentes com o seu cliente, levando mais saúde, mais proteção, mais bem-estar pro seu cliente e ainda faturando com isso. Então, em suma, gente, falando da aplicação do ozônio em ambientes, dentro de um carro, dentro de um quarto, de um motel, de um motel, dentro da sua casa, ó, a oxisanitização no combate a odores, como um cheiro de cigarro, por exemplo, ela vai ter um efeito duradouro. E o cheiro de cigarro não volta mais, a não ser que alguém volte a fumar, né? Por outro lado, como a gente comentou, ó, a oxisanitização no combate a problemas de ordem microbiológica, vai com bactérias, vírus e fungos, no interior de um veículo, de um carro, ou de um quarto de uma casa, por exemplo, a duração é limitada, tá? Uma vez que esses micro-organismos, eles estão no ar e até mesmo na gente, eles voltam com o tempo. E, ainda assim, essa técnica, ela consegue entregar benefícios de mais saúde, mais proteção, mais bem-estar e uma diminuição de problemas, como uma rinite alérgica, por exemplo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui o teu comentário, deixa aqui a tua pergunta, envia para quem precisa saber sobre esse conteúdo, deixa o teu like, um abraço!